Olá queridos, um bom dia, um dia para todos vocês, uma alegria estarmos juntos aqui nesse tempo muito especial poder compartilhar com vocês mais uma vez o meu desejo é que seja realmente um tempo precioso juntos na presença de Deus o pessoal que normalmente se conecta com a gente pelo YouTube ou pelo Facebook deve estar percebendo que não foi possível a conexão lá eu estou mudando aqui toda a parte de estrutura aqui do sistema que eu uso de gravação, de estúdio tudo, então essa semana a gente vai funcionar mais aqui pelo Instagram mesmo mas estou muito feliz aqui de ver a Gabi Vanzo aqui o Milton Nourinho, o Franco que sempre está aqui, Franco muito especial também te ver aqui muito feliz com o que Deus também tem feito na sua vida, a Estela, a Abigail, o pessoal da rede de família, a Rosana Camargo que benção viu queridos hoje eu não vou conseguir conectar aqui nem pelo Facebook e nem pelo YouTube não será possível hoje aqui por causa da conexão que não está entrando aqui certinho do jeito que deveria mas o mais importante é nós temos o nosso tempo juntos e e uma das coisas que eu quero nessa manhã orar junto com você é justamente por aquilo que Deus já tem falado ao nosso coração que Deus tem ministrado na nossa vida sobrevencermos um dia de cada vez então estou muito feliz de estar aqui com vocês enquanto lia a devocional dessa manhã eu venho no meu coração desejo muito grande de interceder hoje aqui por aquelas pessoas que estão precisando de de soluções, de respostas, de calma para a sua vida emocional, sabe queridos eu hoje pela manhã enquanto me preparava enquanto estava aqui buscando ao Senhor buscando a face dEle eu percebi que uma das coisas tão difíceis que muitas vezes acontecem no coração das pessoas está relacionado também a sua vida emocional uma grande parte uma grande parte do que eu vejo acontecendo muitas pessoas estão feridas machucadas muitas pessoas estão com o coração angustiado muitas pessoas estão passando momentos de desafios no seu casamento muitos estão vivendo momentos intensos intensos de de crise conjugal de decisões na sua vida conjugal e às vezes tem algumas coisas que começam a tomar conta do coração o orgulho, a vaidade alguns desistem porque não querem ceder a não ser que fosse em caso realmente de extrema extrema agressividade não só em palavras agressividade física apesar que eu tenha acompanhado histórias de pessoas que não tem agressividade física mas as palavras são tão pesadas que quase que se tornam também para o coração para a alma do outro uma intensa uma intensa dor então o que eu quero orar junto hoje específico também entre todos os pedidos que já estão sendo colocados aqui é nós orarmos em especial pela questão emocional daqueles que já tiveram frustrações pesadas emocionalmente e nós vamos orar por isso Deus colocou isso no meu coração logo pela manhã hoje e o Senhor colocou no meu coração é porque algo Ele tem para falar com você algo Ele tem para ministrar na sua vida em relação a isso eu preciso compartilhar com vocês que cada atendimento que eu faço aqui muitas vezes principalmente quando se torna quando é casal atendimentos individuais quando se referem há há mágoas feridas que foram construídas dentro do relacionamento às vezes não é fácil perdoar às vezes não é fácil reconstruir mas eu posso dizer para você que eu acredito num Deus que pega os caquinhos e faz vasos novos eu acredito num Senhor que é capaz de transformar os corações que assim desejam que assim desejam existem pessoas que elas não mudam porque elas não querem sabia as pessoas não mudam porque elas não querem sempre elas desejam que o outro mude mas não estão dispostas a pagar em preço também da mudança e meu desejo hoje é orar por isso a gente vai orar por isso juntos mas vamos ler aqui a nossa devocional vamos falar com o Senhor aqui juntos a nossa devocional ela vai nos ensinar a gente olhar para tudo que nós temos na nossa vida e vemos como algumas coisas são destrutivas vai falar sobre a frugalidade e suprimento o texto bíblico é provérbios capítulo 15 verso 16 provérbios capítulo 15 verso 16 que diz assim é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação e a nossa devocional vai nos inspirar da seguinte forma terá minhas bênçãos enquanto levar meu jugo e ao levar minhas cargas sempre haverá alegria eu o chamei para esse ministério e suprirei suas necessidades de modo que o cuidado financeiro não o aflija esteja disposto a esperar o meu suprimento darei o que for necessário mais do que isso seria armadilha e desapontamento a opulência oprime a alma com culpa abençoa a beleza mas essas ostentações que somente servem para alimentar o orgulho são destrutivas a alma abandone os prazeres e siga o padrão daqueles que aprenderam essa lição permita que sua alma seja inspirada pelo caráter daqueles que são disciplinados na sobriedade em vez de permitir que seus olhos sejam atraídos pelas extravagâncias de outros talvez você esteja se perguntando mas o que que essa devocional tem a ver comigo nessa manhã sabe um dos grandes valores da sociedade hoje é o resultado financeiro é o que o outro ostenta muitas pessoas desejam melhorar na vida porque se inspiram naqueles que ostentam o que tem não se inspira naqueles que lutam que estudam que sabem administrar os seus recursos sabem viver com pouco sabem administrar o pouco que ganham não vão se inspirar naqueles que tem muito e a verdade que algumas pessoas realmente tem muito porque são honestas com Deus são sinceras com Deus na sua vida nas suas atitudes nas suas decisões nas suas escolhas tem se tornado administradores fiéis daquilo que Deus tem confiado a mão deles tem entendido que os recursos que eles têm não são recursos deles são recursos que vêm do Senhor muitos deles têm compreendido na vida deles que tudo vem do Senhor e eles são mordomos desses recursos que vêm do Senhor mas em vez de nós nos inspirarmos nessa essência que existe em algumas pessoas a grande tendência da sociedade talvez seja um risco que você está correndo ou pode correr e eu também posso correr é olharmos para ostentação se eu fosse perguntar para você hoje aqui essa manhã eu gostaria que você me respondesse o que para você teria mais valor é ter uma roupa de marca ou ter uma comunhão saudável com a sua família seria você ter um carro luxuoso do ano que as pessoas iriam tirar foto do seu carro ou você experimentar a paz na tua família o que que seria melhor para você hoje a palavra de Deus nos ensina sempre que não é pecado ou é errado a gente conquistar algumas coisas na vida ou a gente realizar os nossos sonhos na nossa vida seja ter uma casa ter um carro ter uma boa roupa ter uma alimentação saudável a palavra de Deus nos ensina que ele tem isso para a gente e aí é onde nós invertemos os processos a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas ou todas as demais coisas serão acrescentadas tem pessoas que ganham bem financeiramente mas não sabem administrar o que ganham porque a ostentação é maior do que saber administrar como bons mordomos de Cristo outros valores tão importantes que nós vamos perceber na palavra de Deus e essa devocional vai realmente ministrar isso no nosso coração é que quando diz assim abençoa a beleza mas essas ostentações que somente servem para alimentar o orgulho são destrutivas para a alma e aqui tem uma dica uma dica muito preciosa primeira dica abandone os prazeres e siga o padrão daqueles que aprenderam essa lição teve pessoas que aprenderam essa lição na dor perderam tudo porque achavam que a sua segurança e tudo que possuíam era mais importante do que o contexto de família que precisava ser cuidado e investido e segundo permita que sua alma seja inspirada pelo caráter daqueles que são disciplinados na sobriedade em vez de permitir que seus olhos sejam atraídos pelas extravagâncias de outros olha queridos quer aprender ler a palavra de Deus e procure ser um bom mordomo do que Deus tem te dado e você já vai usufruir pode ter certeza de muitas coisas que você sonha para a sua vida porque o único que tem poder para fazer isso é o Senhor então que o Senhor realmente abençoe a sua vida eu quero orar então com você nesta manhã nós vamos buscar no Senhor falou que eu confesso que já vivi assim muita ostentação hoje tenho uma vida simples reconheço que Deus é o Senhor de tudo essa é uma das maiores lições entre várias que nós podemos aprender na nossa caminhada com Jesus eu quero orar junto com vocês e nessa nossa oração nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida as nossas emoções as nossas famílias eu quero orar nessa manhã específico pelas famílias vamos orar também por vários pedidos que foram colocados aqui mas em especial pelas famílias então eu quero convidar você se você nessa manhã pode agora de repente você está dirigindo ou você está no seu trabalho e não tem condições não é fechar os teus olhos que a sua oração não será respondida mas na forma que o Senhor vai observar e sentir a sinceridade do teu coração e do meu coração então eu quero te convidar a orar agora nesse momento junto comigo e você também colocar as palavras desses pedidos de oração seja de gratidão pelo que Deus tem feito seja os pedidos que você expôs aqui eu quero te convidar também você a colocar diante do Senhor nesse momento vamos orar juntos pai querido nós vivemos dias turbulentos e a gente começa a observar que não é apenas pela pandemia na verdade muitos já vinham sofrendo desgastes nos seus relacionamentos há muito tempo muitos já vinham experimentando desgaste emocional palavras duras pesadas palavras que feriram a alma que feriram o valor que feriram o coração existem pessoas pai que durante a história do casamento do relacionamento construíram a aparência na verdade diante dos filhos das pessoas daqueles que estão a sua volta mas nunca tiveram a profundidade de um sentimento verdadeiro capaz de de perdoar de restaurar de fazer novas todas as coisas eu conheço pessoas pai que viveram dias tão turbulentos dentro dos seus relacionamentos que se não fosse o amor se não fosse a consideração se não fosse o respeito pela história teriam já saído desse relacionamento porque foram desrespeitados foram desvalorizados foi uma desconstrução de sonhos mas conseguiram perceber no meio de tudo isso a renovação a transformação que o senhor é capaz de fazer é tão triste quando a mentira quando o engano é tão triste quando a traição a infidelidade a falta de lealdade é tão triste pai quando os sentimentos de desprezo começam a se tornar parte comum dentro de um relacionamento e aí um começa a medir força com o outro pra ver quem tem mais poder quem tem mais força e como eu disse pra um casal essa semana eu ajudá-los a reconstruir é porque eu creio no poder que há no senhor mas eu não posso ser um mediador como se fosse um juiz de UFC aonde espera o outro quase matar o outro pra poder dizer quem ganhou não é esse o propósito do senhor não é essa a intenção do senhor não é pra isso que o senhor instituiu instituiu a família o senhor instituiu pra que nós pudéssemos sim aprendermos a viver as diferenças aprendêssemos a viver com as limitações aprendêssemos a viver com as crises aprendêssemos a perdoar reconstruir recomeçar mas também pra que nós pudéssemos aprender a ter a segurança de quem está do nosso lado nos ajudando caminhando caminhando conosco nos suprindo em todas as áreas estando conosco pai nos momentos tristes nos momentos alegres a tua palavra nos diz que é melhor serem dois do que um só porque se um cai o outro ajuda a levantar sabe pai eu vejo que a tua palavra nos ensina tanto e na verdade nós sofremos porque nós não seguimos a tua palavra muitas vezes eu sei que tem mulheres aqui que tem chorado no seu casamento tem homens aqui que tem sofrido no seu casamento alguns que tem percebido tudo o que fizeram e tem procurado encontrar o caminho da mudança e não tem sido fácil porque fechou o coração do outro e está tão difícil abrir mas quando nós clamamos ao senhor e clamamos pela intervenção do senhor nós queremos não poder do senhor que é capaz de fazer novas todas as coisas se existem aqui mulheres pai que tem sofrido com agressão física e não tem tido coragem de abrir os lábios coragem de abrir o coração que o senhor possa neste momento vir com a liberdade e a libertação que o senhor pode fazer em tudo isso ou transforma a vida deste homem pai ou age com o renovo e a força que esta mulher precisa eu peço a ti pai porque eu conheci homens que tem o prazer de humilhar homens machistas homens que querem ter o controle na sua mão e acham que podem dominar transforma a vida destes homens para eles perceberem que eles precisam amar como o senhor amando a igreja que eles aprendam a ler e viver a palavra de Deus existem mulheres pai que querem se sentir a dona da casa o homem da casa e algumas eu sei que se elas não fizerem isso tudo se arrebenta mas dá sabedoria a elas vinda do céu de como encontrar o equilíbrio para tudo isso cuida do coração ferido pai cuida da alma abatida nesses relacionamentos mostra para eles não só o caminho do deserto que muitas vezes a gente passa e nos ajuda a amadurecer mas que eles comecem a enxergar o oásis que o senhor tem preparado para cada um deles quero colocar diante do senhor também aqueles que estão cansados estão desanimados aqueles que estão tristes abatidos que estão doentes que estão orando por aqueles que estão doentes e que são pessoas amadas e queridas os profissionais de saúde quero colocar diante do senhor pai os nossos familiares colocar diante do senhor os sonhos daqueles que têm lutado para conquistar algo na sua vida e de repente têm percebido que o sonho tem sido pelo que o outro tem tido e não por aquilo que o senhor tem para eles que eles ajustem o foco que eles busquem no senhor essa direção que o pouco com o senhor se transforme em muito quero colocar diante do senhor também pai neste momento aqueles que têm os seus negócios o seu trabalho que têm buscado no senhor respostas criatividade para poder inovar para poder renovar a sua dinâmica de trabalho abençoe-os pai abençoe-os nos seus negócios peço ao senhor neste momento também que aqueles que estão saindo para realizar as suas vendas que eles possam experimentar os milagres do senhor pedir ao senhor que aqueles que estão indo fazer entrevistas de trabalho ou que estão ainda orando esperando serem chamados aqueles que estão com processos de contratos a serem fechados para poder assinar estes contratos pai eu peço a ti pai são filhos amados do senhor continue intervindo eu não sei quais são os planos e propósitos do senhor para cada um eu também vou entendendo muitas vezes na dinâmica de como a vida segue cada dia mas eu creio que o senhor ampara os seus eu quero pedir a ti nesta manhã que o senhor continue falando ao nosso coração se existe orgulho a vaidade nós repreendemos pelo poder que há no teu nome se existem armadilhas ciladas do inimigo preparadas para esse dia nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus pois nós queremos viver o que o senhor tem para nós não queremos ser levados ou conduzidos pelas palavras muitas vezes sutis mas enganadoras de satanás e dos demônios pai nós queremos viver o que o senhor tem para nós por isso clamamos a ti a tua palavra nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus inimigo não estoque e é nisso que nós tomamos posse pela fé tua palavra nos diz que maior é o senhor que habita em nós do que aquele que está no mundo e nós tomamos posse disso pela fé agradecemos pai por tantas expressões que tem aqui de gratidão de formatura de aniversário de aniversário de casamento de aniversário de mais um ano de vida por trabalho que foi aberto as portas por conquistas que já foram alcançadas nós louvamos a ti porque sabemos que o senhor responde as orações no tempo certo e tudo vem do senhor nos abençoe nesse dia pai e nos conduza e aquilo que oramos juntos em nome de Jesus pai amém senhor amém amém queridos Deus abençoe a vida de vocês viu Deus derrame graças sobre a vida de vocês hoje eu não não consegui fazer a conexão aqui pelo youtube pelo facebook mas você que entrou junto conosco aqui pela primeira vez está participando dessa live todos os dias sete e meia nós estamos juntos aqui orando buscando a presença do senhor e clamando ao senhor a canção dessa manhã ela é do ministério zoe tá é ministério zoe é uma canção muito bonita que fala sobre aquieta a minha alma e eu gostaria de ouvir esta canção com você aqui nesta manhã vocês estão conseguindo ouvir bem o áudio conseguem ouvir bem a música me chama pra perto só assim eu não me sinto só me chama pra perto só assim eu não me sinto só quem sabe é isso que você está precisando experimentar hoje amém 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 que assim seja amém 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 do que você me diz Aperta a minha alma, Senhor Aperta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Aperta a minha alma Aperta a minha alma Me chama pra perto Olha só que privilégio que é esse Só assim eu não me sinto Olha só que privilégio Amém 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 Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo Amém E mesmo que minha alma grite Tente me fazer Voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar E lançar No teu amor No teu amor Senhor Senhor O tempo não pode apagar Muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar Mas muitas águas Muitas águas nunca levarão Amém Amém Que você sente por mim Amém 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 Estar Estar aqui Estar aqui Com vocês Vocês são preciosos Vocês são preciosas Eu desejo que Deus abençoe o seu dia E em nome de Jesus Vamos vencer mais esse dia Embém Vencendo um dia De cada vez Tá bom Que Deus te abençoe Fique na graça Do Senhor Jesus Siga em paz Que o Senhor derrame graça e bênção Sobre a sua vida Tá bom Fiquem na presença do Senhor Tchau, tchau, queridos Deus abençoe